As 8 horas do dia 19 de dezembro, a área conhecida como perna seca do Hospital Universitário Clementino Fragafilho vai ser implodida. Porém, como vocês podem ver, parte dessa área já está sendo demolida pela forma tradicional. Com o uso de máquinas, os funcionários estão separando a parte funcional do hospital da que está com a estrutura comprometida. Enquanto isso, o hospital segue funcionando normalmente. Mas a partir do dia 30 de novembro, ele começará a ser desativado e deixará de receber progressivamente os pacientes. Confira a programação de demolição da perna seca. No dia 1º de novembro, começa a interrupção das cirurgias e internações de longa permanência. Dia 15, o serviço de emergência será fechado, mas a equipe multidisciplinar se mantém no hospital. Dia 30 de novembro é o último dia de atendimento dos serviços que geram internação. No dia 1º de dezembro, há o encerramento completo das atividades de ensino e o hospital estará sem pacientes. De 1º a 19 de dezembro, há o preparo interno e externo do prédio ativado e do prédio a ser demolido. No dia 19, ocorre a implosão da perna seca. De 19 a 20 de dezembro, a área ainda estará interditada para avaliação. A limpeza começa no dia 21 de dezembro e, no dia 3 de janeiro, os funcionários já voltam ao trabalho. A previsão é que, a partir do dia 10 de janeiro de 2011, seja retomado de forma progressiva o atendimento a pacientes. Legenda Adriana Zanotto